Nesse momento onde a mentira e a desinformação nos trouxeram tanta violência, a gente poder comemorar o aniversário de pessoas que se juntam para fazer toda a diferença e para serem o antídoto desse veneno é uma benção. Eu deixo aqui todo o carinho, todo o meu desejo de boa sorte para o pessoal do 247. A gente tem muito orgulho de vocês, é um lugar onde a gente pode ir para se informar, para ouvir opiniões completamente diferentes umas das outras e que visam a mesma coisa, liberdade, liberdade para pensar, para informar, para viver. Vida longa 247.